Vamos seguir ao vivo para as ruas de São Paulo, falar mais uma vez com a Beatriz Manfredini, que tem informações a respeito das movimentações políticas para as eleições desse ano. O PSDB realizou uma reunião para alinhar detalhes da convenção, para anunciar José Luiz da Atena como pré-candidato à prefeitura aqui da capital. E a Beatriz tem informações para nós. A reunião é um dia de alinhamento e também para tentar apagar o incêndio, viu, Lívia? Lívia, os caciques do PSDB se deslocaram aqui para a capital paulista às pressas para uma conversa com o da Atena depois que ele deu uma entrevista que a gente contou aqui no Jornal da Manhã, o Jornal Folha de São Paulo, dizendo de novo que poderia desistir da candidatura e falando que se até Biden desistiu porque ele não poderia. Bom, isso causou um rebuliço interno ali no núcleo tucano e o presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, o presidente do diretório municipal aqui de São Paulo do PSDB, José Aníbal e Aécio Neves, se deslocaram então para essa reunião com o da Atena, com o objetivo mais uma vez de tentar firmar o pé nessa candidatura, pré-candidatura por enquanto dele, né, e também traçar estratégias para a convenção do partido, marcada então para o próximo sábado, adiantada inclusive justamente para dar essa ideia, reforçar essa ideia de que da Atena não vai desistir. Bom, e aí o que aconteceu? Que quando esses dirigentes saíram da reunião, eles soltaram uma nota explicando, né, que tinha sido uma boa reunião de alinhamento e na nota de Aécio Neves, inclusive, tinha um termo ali dizendo que da Atena saiu determinado com a sua candidatura, determinado a se candidatar. Logo depois, o pré-candidato, apresentador e jornalista, publicou um vídeo nas redes sociais confirmando a participação na convenção e também atacando o outro pré-candidato, o atual prefeito que tenta a reeleição, Ricardo Nunes. Isso porque a gente contou aqui também ontem no Jornal da Manhã, que uma ala do PSDB ligada a Nunes pretende ir à convenção tucana e lançar um outro pré-candidato, Fernando Alfredo, que é ex-presidente do Diretório Municipal, justamente para tentar, segundo ele, dar uma alternativa à militância tucana ao da Atena, que de acordo com essa ala do partido, não conversou, não dialogou com ninguém. Bom, a Atena chamou essa ala de empregadinhos de Nunes e falou um pouquinho sobre a convenção do sábado. Diz que qualquer violência na convenção será culpa do atual prefeito. A gente tem um trecho? Vamos acompanhar. Olha, não adianta esse desesperado Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, usar os empregadinhos dele dentro do PSDB, já deviam ter ido junto com os que foram, para tentar atrapalhar a nossa convenção. Aliás, tudo que acontecer fora da curva e com violência na nossa convenção vai ser culpa do Ricardo Nunes. Que ele use essas 30 boedas de pratas para juntar ao bilionário fundo que ele tem e tentar perder de pouco essa eleição, porque ele já perdeu. E agora, mais do que nunca, eu estou convencido que serei o próximo prefeito de São Paulo. Bom, todo esse alvoroço em torno de Datena acontece também porque ele já tentou, ou pelo menos ensaiou disputar eleições outras quatro vezes, acabou desistindo no meio do caminho. E o PSDB, então, se encaminha para a convenção no sábado com esse cenário de divisão completa, que já é um cenário que se estende há alguns meses. Muitos membros do PSDB estarão na convenção de Ricardo Nunes, no dia 3 de agosto, essa ala que apoia o atual prefeito. Muitos estarão na convenção do sábado, dia da Tena, que estão levando essa ideia, então, da candidatura própria. E ainda tem uma ala que está ligada ainda a outra pré-candidata, a deputada federal, Tabata Amaral, do PSB. Tem membros, inclusive, tucanos, na coordenação aí de campanha dela. Muito obrigada pelas apurações, Beatriz Manfredini. Vamos ouvir o Cristiano Vilela a respeito dessas movimentações. Nos últimos anos dá para a gente dizer o seguinte, né, Vilela? Se não tivesse tantas divisões dentro do mesmo partido, não seria mais o PSDB. Uma ala fala até em Fernando Alfredo, ex-dirigente da sigla aqui na Capital, a Bia explicou para a gente. Uma ala defende Tabata Amaral, seguir com Tabata Amaral. E uma ala muito apoiada pela executiva nacional, Aécio Neves, presidente agora do partido também, José Aníbal, defende a continuidade dessa pré-candidatura de da Tena. A gente mostrou um trechinho de um vídeo gravado por ele, ele dizendo que está convicto em ser o próximo prefeito aqui da Capital Paulista. Mas, para isso, ele precisa continuar nessa caminhada. Será que agora vai? Será que ele foi convencido? Pois é, Lívia, a verdade é que fica todo mundo na expectativa. As várias idas e vindas do apresentador da Tena, na condição de candidato, em outras oportunidades e agora também, faz com que todo mundo fique na expectativa, se dessa vez vai ou dessa vez não vai. E quando se relaciona ao PSDB, nós temos um partido que se enfraqueceu muito nos últimos anos, tem tido uma série de disputas internas, perdas importantes de quadros e, nesse momento, uma eventual desistência de da Tena, especialmente se o seu nome for homologado nas convenções e ele vier a desistir posteriormente, isso poderá aprofundar ainda mais essa crise no partido. Por isso que os grandes caciques da legenda estão muito preocupados, de olho, querendo ter a certeza, a convicção de que ele será candidato mesmo. Mas o fato é que, se tratando de José Luiz da Tena, a gente só vai ter certeza mesmo a hora que o seu nome estiver registrado na Justiça Eleitoral.